E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 funções e recursos bem interessantes para usar no Google Chrome do seu celular Android. São dicas simples aqui de recursos que tem disponível nesse navegador que pode ser que você não esteja ainda usando. Vamos abrir aqui o navegador Google Chrome. Quando você abre ele, você tem algumas opções. Você pode já abrir aqui em uma tela que você já estava acessando. Você pode clicar aqui e abrir uma nova guia. Então você tem essa tela aqui inicial aí do Google Chrome. A nossa primeira dica é sobre o histórico. Como assim o histórico? Tudo que você pesquisa aqui, pesquisa ou digitar o endereço da web, ele grava como um histórico. Ou seja, se eu pesquisar aqui por Google Chrome. Então Google, Chrome, Android. Não, ou só Google Chrome, que seja. Ele vai pesquisar aqui em alguns sites, em alguns locais e ele vai entender que eu pesquisei sobre esse Google Chrome aí. E quando eu pesquiso, eu venho aqui nesses três pontinhos e venho em histórico, ele está gravando o que eu pesquisei. Então está ali o Google Chrome. Está aqui que eu acessei esse tutorial no nosso site e esse outro tutorial no site. Só tem três. Vamos voltar aqui no site, aqui no nosso site, para mostrar para vocês que é assim mesmo. Eu estou aqui em um tutorial. Se eu descer aqui e encontrar um outro tutorial, por exemplo aqui, Motorola Moto G100, ficha técnica completa. Eu acabei de acessar esse outro tutorial também. Se eu descer aqui e acessar mais um, quando eu voltar lá no histórico, ele vai trazer sempre em ordem, de acordo com esses que eu fui acessando. Então o que é interessante na questão do histórico é que se eu precisar voltar aqui em uma pesquisa que eu fiz, em algo que eu acessei com o Google Chrome do meu celular Android, eu não preciso pesquisar de novo. Eu poderia simplesmente abrir o meu navegador e aí clicar aqui nos três pontinhos e vir aqui em histórico. E ele vai ter a marcação desses históricos que eu pesquisei. Aqui, estou dentro do nosso site, ele vai abrir aquele histórico que eu pesquisei naquele momento, que foi a raiz do site. Se eu clicar aqui em histórico de novo, eu tenho como vir direto para esse tutorial que eu pesquisei. Então você vai pela guia histórico ali, você tem essa função de voltar aqui. Como você vai acessar muitas coisas ao decorrer do tempo no seu celular, você vai ter esse histórico bem grande e você consegue navegar por aqui e acessar. Então essa é a primeira dica e é bem simples você fazer. A nossa segunda dica, ela é sobre a questão de downloads. Você pode fazer downloads aí de páginas e você pode fazer downloads também de imagens e de arquivos usando o Google Chrome. Por exemplo, estou aqui no nosso site e eu vou fazer o download dessa imagem. É uma imagem que está aqui, se eu clicar em cima dela e segurar, eu tenho como fazer o download dessa imagem. Então fazer o download da imagem e ele vai baixar. Eu também tenho como fazer o download dessa página inteira. E para isso, estou aqui na página de um tutorial no nosso site. Vou clicar nos três pontinhos e venho aqui nessa setinha para baixo. Ele vai fazer o download do arquivo, que é esse arquivo inteiro. E às vezes você está pesquisando algo aí na internet com o Google Chrome e você vai notar que ele tem aí como você baixar. Você baixou um arquivo PDF, um arquivo do Word. E toda vez que você baixar usando o Google Chrome, você vai encontrar esses arquivos aqui. Downloads. E você encontra eles aqui. Está aqui o downloads. Downloads é esse aqui, essa imagem. Tenho aqui imagens e tenho aqui em páginas. Imagens. Está aqui a imagem e está aqui a página. Se eu clicar em imagem aqui, eu tenho acesso à imagem. Consigo clicar aqui para compartilhar com quem eu quiser, aqui com outras mídias do meu celular, outros aplicativos. A mesma coisa é aqui. Se eu clicar em páginas, eu tenho como acessar essa página de uma forma super simples. Ele diz que eu estou vendo uma cópia offline desta página. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do Google Chrome para celulares Android, que com certeza você vai gostar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. A nossa terceira dica, ela vai ser dessa forma aqui. Eu vou clicar para trás, para trás de novo, venho aqui na parte inicial, vou nos três pontinhos. A nossa terceira dica é sobre os favoritos. E como seriam os favoritos? Funciona assim. Eu posso pegar aqui, vou na raiz do site. Isso serve para qualquer site, qualquer pesquisa que eu fiz por aí, utilizando o Google Chrome. E eu vou aqui salvar um favorito. Vou pegar esse aqui, como conectar Smart TV na rede Wi-Fi ou por internet por cabo. Como eu quero que essa aqui seja uma página favorita, eu posso clicar aqui em cima e venho aqui na estrela. Marquei, estrela, eu adicionei aos favoritos. O que significa? Se eu sair dessa tela, sair dessa tela aqui, sair dessa tela aqui e clicar em nova guia, estou aqui na nova guia. Se eu clicar nos três pontinhos e vier em favoritos, eu aqui clicar em favoritos, na verdade aqui embaixo, eu tenho aqui os favoritos. Tenho essa aqui, essa aqui e essa que eu adicionei. Eu clico em cima dela e já vou direto para essa página que eu adicionei como um favorito aqui no Google Chrome do meu celular. Então, tenho essa questão aqui também. A nossa quarta dica, bem interessante também, é de como você compartilhar uma página. Você vai ver aqui o item compartilhar. Talvez você não tenha prestado atenção que ele fica ali disponível de uma forma simples. E vem até com o ícone de onde você compartilhou a última vez. Se foi no WhatsApp, se foi no Facebook. Mas não importa. Ele estando aqui, você clica em compartilhar e ele abre as opções. Você pode compartilhar no WhatsApp, no feed de notícias, do Facebook, no Gmail, por Bluetooth, no OneDrive. Pode copiar o link para depois você compartilhar e você tem outras opções. Eu vou compartilhar no WhatsApp. Então, o WhatsApp, vou pegar esse aqui e compartilho. Olha o que ele fez. Criou um link de compartilhamento. Está aqui o link do site e do que se trata esse link. Se a pessoa clica nele, ela vai abrir esse tutorial que nós acabamos de compartilhar. Então, você tem essa opção aí de compartilhar de uma forma super simples. Ou ainda, você pode, além de compartilhar daquela forma, você pode copiar. Então, você vem aqui, compartilhar, copiar o link. E aí, você volta onde você quer. Se eu for aqui no WhatsApp e clicar aqui em cima e segurar em cima e colar, eu tenho como copiar o link da mesma forma e envio aqui da mesma forma. Então, é um recurso bem bacana que você também tem aí no seu Google Chrome do Android. E, por fim, a nossa quinta dica, que também é bem interessante, é de como você alterar o tema. Por padrão, o tema aqui do Google Chrome, ele é assim, com esse fundo branco, está dessa forma. Se eu clicar aqui em nova guia, ele está com esse fundo todo branco. E esse aqui é o tema padrão. Para alterar, você clica aqui nos três pontinhos. Vai agora na opção configurações. E você vai notar que ele tem várias opções aqui que você pode trocar. Nós vamos em tema. Ao clicar em tema, ele tem o padrão do sistema, que ele vai pegar aqui o que você definiu no seu Android e vai aplicar aí no Google Chrome. Ou você deixa você mesmo escolhendo, que é o tema claro, que não vai mudar nada, que já é o tema padrão dele aqui, o mesmo que já estava. Ou você ainda vem aqui, vem em configurações, vem em tema e muda para o escuro. Em poucos instantes, você já vai notar que ele ficou todo escuro aqui nessa parte. Se eu voltar, ficou todo escuro essa parte. E se eu clicar para trás, aqui também ficou todo escuro. Lembrando que essas partes aqui, elas ficaram com o tema escuro. Se eu voltar aqui para o tema de um site e vou aqui no raiz do site, ele pode não ter aplicado o tema escuro no site. Mas isso não é porque ele não aplicou em si. E sim porque o fundo branco aqui, ele pega do site. O site tem um fundo branco. Na verdade, não é que ele não aplicou. O site tem um fundo branco. Mas se eu vier aqui e clicar em nova guia, está aqui o fundo escuro, o tema escuro aplicado. Beleza? Então essas eram as dicas de hoje. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com os seus amigos. E até a próxima! E até a próxima!